Boa tarde, boa tarde, galera. Olha aí o ventinho, olha o vento. Ai, que coisa gostosa. Uma tarde maravilhosa. Olha aí, coisa boa, né? O Azelzinho chegou aqui com a bacia cheia de um balde acima do meio de goiaba. Essas goiabas, gente, é a vizinha que plantou um pé de goiabeira e aí ela plantou perto do muro. A goiabeira cresceu, a goiabeira cresceu e deu goiaba, né? E ficou pra ela metade e as galhas pro meu lado. Aí o que que acontece? Deu goiaba e onde tá dando mais goiaba é o meu lado. Então, se tá do meu lado, é nosso, né, Azelzinho? O Azelzinho foi lá e tirou. Tirou com as mãos e tirou com a mão, gente, porque ele tem quase dois metros de altura. Ele é muito alto. Aí tá aqui, ó, ele tira com as mãos. Aí uma vez a vizinha reclamou que meu filho pegava as goiabas. Aí eu disse, vizinha, ele não tá roubando goiaba do seu lado e nem tá roubando, né? Ele simplesmente tá pegando do lado dele. E se for pra justiça, o direito é do meu filho, a goiaba é dele, porque tá do lado dele, suja o quintal e tudo. Tem direito da goiaba. Ela disse, mas não quer não, então tá certo. Mandei cortar, gente. Mas aí o que que acontece? Tudo que corta, acelerou o crescimento, veio de novo pro nosso rumo e tá aí o resultado, ó. Ele tirou agora, ó, de uma vez, viu? Pra você ver. Quase um balde de goiaba. E aí fazer o que, né? O único conselho que eu digo a vocês, plante, pode plantar, mas não plante perto do muro, porque vai dar o mesmo problema. A árvore vai crescer, vai ficar pra tu ir pro teu vizinho e o que vai, a galha que vai dar mais fruta é o do teu vizinho. E aí você vai ficar muito triste, porque a fruta vai mais pra aí do que pra você. Então evite de plantar perto do muro. O conselho de hoje à tarde é esse. Plante, mas bem distante do muro, pra que você possa colher sozinha, né? Pois uma boa tarde, azel. Dá tchau. Tchau, azelzinho dá tchau. Pois uma boa tarde pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.